olá tudo bem então hoje vou fazer um motivo de cinco carreiras que é dessa saia que está aparecendo aí pra vocês tá se vocês se interessarem em comprar o gráfico é só mandar um e mail pra mim tá tem um gráfico completo da saia então aqui eu vou fazer um laço mágico uma correntinha eu faço aqui mais duas correntes linhas tá aqui dentro da argolinha eu vou fazer mais 23 pontos altos contando com as três correntinhas eu vou ficar com 24 pontos ok então é só seguir fazendo até completar os 24 pontos estão chegando aqui eu venho na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo então a segunda carreira eu faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte o ponto baixo e vou seguir fazendo uma carreira de pontos baixos um ponto baixo para cada ponto carreira 3 uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas polo um no seguinte dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas polo um no seguinte eu vou repetir dois pontos altos fechados juntos três correntinhas polo um no seguinte dois pontos altos fechados juntos que escapou eu faço novamente tá e vou seguir fazendo assim até ali o final então agora a carreira quatro vou entrar nesse espaço faço um ponto baixíssimo três correntinhas aqui dentro desse espaço mais um ponto alto dois três e quatro tá contando com as três correntinhas eu fico com cinco pontos aqui três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo baixo três correntinhas e aqui no próximo espaço vou repetir um ponto alto dois três quatro e cinco faço as três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo três correntinhas no próximo espaço eu repito novamente cinco pontos altos cinco pontos altos então eu vou fazer assim até chegar ali no final então aqui vou fazer a última carreira tá vou subir aqui as três correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto aqui no último eu faço dois pontos altos no mesmo lugar uma duas três correntinhas vou dar duas lançadas aqui aqui no ponto baixo um ponto alto duplo uma duas três correntinhas e aqui vou repetir então aqui no primeiro eu faço dois pontos altos no mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto no seguinte dois no seguinte três pontos altos aqui no último eu vou repetir dois pontos altos no mesmo lugar uma duas três correntinhas um ponto alto duplo aqui no ponto baixo três correntinhas e aqui é só repetir ok então essa daqui é a última carreira tá e olha só você olhando assim ele parece né um motivo redondinho tá mas quando você vai me dando ele fica aparecendo um hexágono ok bom é o gráfico lá tem como emendar tá é eu marquei pra vocês a quantidade de pontos é tem a como montar também ok então se vocês tiverem interessada é só mandar um e pra mim pedindo gráfico ok então é isso fica com deus e até a próxima obrigada beijos e não esquece do meu joinha tchau